Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem? Professora Vanesca de Geografia, vamos para mais uma aula. O tema da aula de hoje é Espaço Rural Brasileiro. Então, na aula anterior, nós fechamos a questão da Geografia Física do Brasil. Trabalhamos relevo, clima e domínios morfoclimáticos. A partir disso, então, nós estamos entrando no novo tema do nosso LDI, Espaço Rural Brasileiro. No Espaço Rural Brasileiro, a gente tem que lembrar que dentro do setor econômico, ele faz parte do setor primário. Nós dividimos o setor econômico em três setores, primário, secundário e terciário. Setor primário ligado diretamente à extração, seja vegetal, animal ou mineral, diretamente da natureza. Dentro desse setor, nós vamos trabalhar na aula de hoje a agricultura. Então, a agricultura, ela faz parte da extração vegetal dentro do setor primário da produção econômica do Brasil. A agricultura brasileira, ela hoje está concentrada principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. O centro-oeste, mais recentemente, ok? Ela também é um setor de alta produtividade. Hoje, o Brasil, ele tem uma característica bastante interessante, que ela foi dada após 1980. Ela foi, essa característica, ela veio após 1980, mas eu vou chegar lá ainda, por causa dessa questão da alta produtividade. A agricultura do Brasil, ela tem dois marcos, 1960 e 1980. A transição de 1960 para 1980, ela tem uma grande marca na agricultura do Brasil. Em 1960, a agricultura brasileira, ela era uma agricultura extensiva. O que é uma agricultura extensiva? Então, se utilizava de grandes áreas, era uma agricultura de minifúndios, ou seja, pequenas propriedades, mas que se utilizava em grandes áreas. E também de policultura, ou seja, nós produzíamos vários tipos de alimentos dentro de uma determinada propriedade rural. Extensiva, porque se utilizava essas áreas do setor rural para a produção de vários tipos de alimentos, beleza? Bom, nesse período, 1960, 1970, o Brasil estava se urbanizando, então tinha muito mais oportunidade nas áreas das cidades do que no campo. O campo não tinha bastante investimento, principalmente para pequenas propriedades rurais, então esses investimentos não chegavam aos pequenos produtores, aos pequenos agricultores. E esses pequenos agricultores acabavam com o que? Não tendo dinheiro para repor, para comprar semente, para reposição de insomos. O que aconteceu? Essas pessoas pensaram, então vamos para a cidade, vamos ver se a nossa vida melhora lá. Então, a partir de 1970, houve o boom da urbanização brasileira, ou seja, o Brasil deixa de ser um país rural, que até 1960, isso é importante a gente lembrar, o Brasil era predominantemente rural, tinha mais pessoas na área rural do que na área urbana. A partir de 1960 para 1970, nós temos o boom da urbanização brasileira, uma urbanização tardia, onde com a crise econômica nas áreas rurais, essas pessoas das áreas rurais saem dessas áreas e vêm para a área urbana. Nós temos o nome desse fenômeno, que se chama êxodo rural. Bom, essas pessoas que estão saindo da área rural e indo para a área urbana, vendem as suas pequenas propriedades para os grandes donos de terra, que a gente chama de latifundiários. E essas pessoas mais ricas compram a terra desses pequenos produtores rurais e expulsam esses pequenos produtores dessas áreas rurais brasileiras e essas pessoas vão para a cidade. Bom, cidade cheia de gente, tem o êxodo rural e aí tem toda a problemática urbana que a gente vai ver mais para frente. Bom, beleza, esse é o primeiro marco, então, da agricultura brasileira. O segundo marco é a partir de 1980. Em 1980, o Brasil passa por uma revolução, a Revolução Verde na agricultura brasileira. Bom, o que é essa Revolução Verde? O nome é bonito, mas tem uma grande problemática. É a entrada de insumos e tecnologia na agricultura. Bom, que insumos são esses? São os famosos agrotóxicos. É na década de 1980 que a gente tem acesso a os agrotóxicos e aos insumos agrícolas, além da tecnologia na agricultura. Então, a gente passa de uma agricultura extensiva, de policultura, dentro de uma crise dentro do setor rural brasileiro. E agora nós temos uma monocultura, ou seja, nós temos uma agricultura voltada a um tipo de produto, por exemplo, o arroz, o trigo, a soja. E nós temos também latifúndios, ou seja, grandes extensões de terra para um único produto. E, além disso, nós temos também problemas ambientais relacionados a esse tipo de produção. Porque se eu pego uma grande e uma extensa área do nosso país e planto apenas um tipo de produto, mas para plantar eu preciso retirar aquela vegetação nativa, eu preciso expulsar os animais que moram ali e uma plantação que vem da minha aula. Tchau! E eu também preciso preparar o solo com esse insumo, com esse agrotóxico, com esses produtos químicos para que não tenha o que? A praga que eles tanto falam. Para que aquela plantação tenha um maior desempenho econômico e uma produção mais rápida. Então, a visão de produção na década de 80, de 1980, é diferente da de 1960. Em 1960, nós temos uma baixa produção e era mais rudimentar. Agora, em 1980, nós temos uma produção voltada à exportação, à venda de produtos para outros países, alta tecnologia e monocultura. E essa monocultura traz, devido ao tipo de produção que é feita na agricultura, traz problemas ambientais. Tem um videozinho no LDI que eu acho bacana vocês assistirem. É de dois minutinhos. Não consegui botar o link, mas vocês, que celular de vocês, tem o QR Code, e vocês entram na página que fala sobre agricultura e tem um linkzinho para o vídeo. É muito bacana de se ver. É importante, acho interessante. Ele fala diretamente desses problemas ambientais, que são, vou citar alguns, empobrecimento do solo, baixa a biodiversidade do local, porque eu preciso retirar a vegetação nativa e colocar aquele determinado tipo de plantação. e, terceiro, a expulsão da fauna daquela região. Então, alguns exemplos, além do que? A contaminação do solo, como esses insomos, como esses agrotóxicos, e a contaminação dos rios próximos também. Então, para a gente ver que essa Revolução Verde, ela veio para revolucionar economicamente, aumentar a produtividade na agricultura do país, mas tem consequências muito graves, e que a gente sofre até hoje, com alimentos com alto teor de agrotóxicos. Tem um filme muito bacana, que eu sempre recomendo, que é o Veneno Está Na Mesa 2. Eu vou ver se eu consigo, o link coloco aí embaixo para vocês verem esse documentário. e é um pouquinho antigo, fala exatamente dessa questão da Revolução Verde no Brasil e dessa questão da agricultura, de alta produtividade e consequências ambientais. Bom, mas nem tudo é ruim dentro da agricultura brasileira. Nós temos a agricultura familiar. A agricultura familiar tem uma característica de ser responsável pela alimentação das áreas urbanas, enquanto que a agricultura dos latifúndios é para exportação, venda de sementes e venda a partir de commodities lá nas bolsas de valores, então, venda de soja, trigo, arroz para outros países. E a agricultura familiar, a agricultura de pequenas propriedades rurais, a agricultura orgânica, a agricultura de mão de obra familiar, é ela que sustenta a alimentação das cidades brasileiras. Por isso que é importante a gente ficar de olho de onde vem a nossa comida, principalmente da agricultura e do espaço rural brasileiro. Eu indico, vou deixar aí um link, um vídeo de uma nutricionista, ela é bem famosa, a Bela Gil, que ela fala, o comer é um ato político, não estou falando de política, mas o ato de a gente comer, do que a gente bota na nossa mesa, está sustentando uma família, aquela que plantou, está sustentando todo um sistema de agricultura e que é importante a gente ver a nossa comida, de onde que ela vem, como que ela é processada. É um vídeo bem bacana, eu acho interessante trazer essa temática para discussão, para a gente pensar, não só a comida como um ato saudável, comer um vegetal, comer uma verdura, um legume, uma fruta, mas saber que aquela fruta que você come, que aquele alimento, aquele vegetal que você come, ele está sustentando uma família, ele está passando por um processo de produção, ele vem de algum lugar. de que lugar é esse? De onde vem a sua comida? De onde vem o arroz, o feijão? Você já parou para pensar? Ah, a professora vem do mercado. É, a gente compra no mercado. Mas, aonde ele é produzido? Quem produz? Quem é essa empresa de arroz? Quem é essa empresa do feijão? Quem é que está produzindo aquele alface, aquele ovo? Como que é produzido isso? É importante para a gente pensar um pouquinho. Fechou? Então, é essa a aula de hoje. Nos vemos na terça-feira, na nossa aula online. Um beijão!